Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Eu tive que pedir a Maroquinha para rebocar a cocheira. E Maroquinha, o que vai ser hoje também? Maroquinha, tu trabalha. Eu vou levar ele aqui, vou levar ele em Boa Vista, lá em Hugo. Hugo não, Lucas. Ele vai levar ele aqui, né? Só um pinhado, só para não sentir. Eu nem me lembrei de chamar para ele vir aqui. Eu fico triste. Lidinha para se não quer andar mais eu, sabe? Ele faz na feira. É. Tem a peça do Lampião. Nenê, tu só acorda com a capinha e mais tarde, né? O Lampião não estou tirando não, não tem mais não. Sim, não acabou, né? Só uma palma. Só mais tarde. Eu vou levar o leite na rua e vou pegar uma palma ali. Tem uma palma ali que eu comprei também, mas só vou pegar a sala. Valeu, muito obrigado. Valeu. E peça aos seus amigos para se inscrever no canal, para o canal crescer cada vez mais. Por aqui todo mundo se inscreve. E todo mundo que estiver no Brasil, no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos, gente. Vamos pedir aos seus amigos. Porque quanto mais o canal crescer, mais eu tenho condição de arruinar as pessoas, né Nenê? É, com certeza. A gente arruinou graças a Deus um monte de gente. A gente, digo, nós todos. Eu, seguidor, tudo. O seguidor é quem é a base do canal, né Nenê? É verdade. Que Nenê, além de ser um ator do canal, Nenê é um seguidor, né Nenê? É, com certeza. Nenê é um das estrelas. O ator não vai ser seguidor no canal. Eu botei um vídeo da minha vaga e um da vaga do Nenê. Aí da minha tava ganhando a audiência. Aí Nenê disse, não sei o que, mas o meu tá na frente. Não foi disso? Fui. Aí eu fiquei de cima. Rapaz, e o Nenê encostando, esse Nenê vai tirar onda. Tava passando, tá Nenê? Tá na hora de morar muito. Então é porque você é o dono do canal e tem maior dinheiro. Não, tem não. O povo que quer sair com as estrelas é vocês. Aí o Nenê tá acompanhando, né? Porque os cabos gostam de ver Nenê. É a simplicidade mesmo, né Nenê? É. Eu tenho que mostrar o que é, né? E eu gostei muito quando tu disse assim que muita gente vai querer agora em seminar vaca, né? Vai. Todo mundo aqui por aqui. Aí tu vai ver Nenê. Se plantar em palma, em seminar vaca. Aí você vai ver. Tu vai ver a diferença do Nordeste. Isso não sai de solidade não, Nenê. Os cabos tão ligando de fora, tão fazendo o mesmo que você tá dizendo aí. A solidade tá crescendo muito, né? A produção de leite, né? Aqui os povos já tão... Não tem muito porque aqui o produtor de leite aqui de São Centro é mais fraco. Não é que é mais fraco demais. Mas vai vendo o movimento, vendo o canal, vendo o trabalho de Hugo, né? É. É. Eu quero mostrar quem dá exemplo, tá, Nenê? É. Porque aí outras pessoas vão seguir, né, Nenê? É. Oxe, vai dando... Você já vem embalado. Aí viu aquele negócio de inseminação? Inseminação em cima de inseminação. É. Geneta em cima de geneta, né? Agora a primeira cria não insemina não, sabe? É o touro que diz a hora. O touro também não sabe se... É. Aí vem também a garrota no raio da boa, né? Também não sabe, né? Aí ele diz, rapaz, eu não quero ganhar de ninguém não. Eu disse, não, meu Nenê se vira lá. Não, acho que isso aí é pra... Não quero que o lugar da gente seja avançado lá no leite, né? Não é bom acabar daquele inspirando a gente, né? Isso aí é um exemplo pra gente. Se a gente crescer, a gente crescer mais ainda. É, ele é um exemplo pra gente mesmo. É, é. Eu gostei dele. Ele é bem trabalhador, hein? Bem organizado. É. É. Vai. Ei, Nenê, pô, eu vou lá, viu? Valeu. Muito obrigado aí. Aí dá só uma raçãozinha pra ir mantendo, né? É, só pra não ficar no sentido. Meu doutor já pediu o bezerro porque eu não comi a ração. Foi certinho, hein? Foi. Era pra estar de bezerro novo já. Dois meses a morte de bezerro já. É, mas Deus sabe o que faz. É, Deus sabe. Olha gente, não dê pra comer ração pra vaga ficar no sentido não, né Nenê? É. Ela perdeu o bezerro. Essa dali perdeu por causa do sentido da ração. Não é todas que pedem não, mas sempre tem algumas. Tem uma horinha certa dela comendo, eu vendo as outras comendo. É, porque tem vaga que tem um sentimento diferente, né? É. É que nem... Vai. 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 O bezerrão já vale 1500, isso? Vai. Vai, vai. Dava aquele Henrique. E ela não deixa não, né? E ela não deixa não, né? E ela deixa a mamarada mesmo. E ela passa. Ela passa. Ela passa lá pra fora. Ela passa. Ela passa lá pra fora. Ela passa. Vai. 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 Galera tá um homem, rapaz. Vai, tá bom junto. Isso aí. Vo abre as tiras ogni nas front un and sá. Coberta me por perto. Aí, você sabe que bapando aí não cê. E aí. É, não né? Tá bom, né? Isso aí bebeu água quando eu laí. Ponto. Tá põe aí, eu vou ali inferno também não bateu um papo mais ele, né? Cê. Aí, tá nowé pra rua agora? Vou laí, me levando ali quando chega rápido pra palma aí e câmbio ele ele dar embora. Sim, Bruno tá ali lá também. Quem? Bruno, eu acho que tá lá, Bruno. Sim, Bruno, né? Porque só tá tarde, nunca. É. Eu acho que foi da piruleta, pessoal. Aí você bota pro outro lado também. Essa. Essa não, e esse bonito, esse piseu. Então eu posso ter os irmãos. Dá. E os cabas tão inseminando lá, tá nascendo até de três bezerros, tu acredita? Tá, sim. E o bezerro que nasce de inseminação também é bom, viu? Desde que o trabalho, né? Porque o bezerro já não é tudo boa. Você tem o bezerro daquela inseminação com a roca daquela roca neca nadar. E tem a califóide, não dá outra. É no mesmo nível da... Eu queria agora, essa semana. Eu filmei ela lá, o bezerro novinho. Ficou? É o dela tamanho do mundo, tu viu? Eu vi. Tem estrutura, né, vaca? É. Um dia demais, rapido. Bonito e bem gelado, hein? Eu vi um avanizado também. Eu aqui é porque eu sou meio finca aqui, não tem um... Só aí, assim, tudo palmitado. Não, um dia, quem sabe, se das quiserem... É, não, mas tudo é no seu tempo, né, né? Vai lá, pode ir. Vai. Aí tu bota pro corredor isso aí, hein? O que é que é isso? O que é isso? Ah, rapaz! Para, 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 para... Para, rapaz! É o dia-a-dia do neném, né? Aqui é a realidade. Ainda tem bezerro lá ainda? Os bezerros tudo bem tratados, gente, ó. O neném aqui dá muito valor ao bezerro. Vai, 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 vai! Aí, bota aí, fecha. O que é, acaba, acaba aí, rapaz aí? Tu vai pra onde, tu? Bora, vamos aí, tu. Ah, rapaz! Oi! Essa hora é bom, suiu, hein, neném? Oi! Eu tô animado aqui, ó, né, do banho velho? Tô? Eu tô desanimado, eu imagino. Tá de 1290, porque... Isso tem, depois tempo mudou. Pode chover e pode não chover, só Deus é quem sabe. Mas tá parecido, né, neném? É. Passou uns sete anos sem chover, não choveu nem em meio de novembro. Se fosse isso, tinha chovido, né, né? É. Então, eu vou levar pra enraizar o capim novo. É. Então, eu faço um acilado e tá... Tá quieto, é bezerro. Eu acho que essa hora muito cara vai dizer... Fiz isso muito lá na minha avó, quando eu era menino. Acabou que tá em São Paulo. É mesmo? Leva-nos os bezerros pra soltar. Aí eu falei, quando você tá fazendo uma coisa dessas, eu tô arrumando pra você, faz o coração do cara. É, eles dizem. Eles botam os comentários. Tu vê os comentários? É. E liga pra mim também no zap. Eu já viajei muito, já. Eu sei como é, a vida de uma coisa. É, né? É. Pronto, você faz isso hoje. Se você fosse pra São Paulo, daqui a 15 anos você dizia isso, né? É, mesma coisa. Agora é mansinho, ó. É, mansos. Já vale 1.500, neném? Vale, mais. Eita. Pesão de carro, aí. Esse ano já bateu um pouquinho, né, carro? Mas a gente quer correr outro lugar. Isso é por fácil, né, parece? Por tempo. Porque chuva não faltou esse ano, foi? Não faltou, não. Assim, antigamente, a gente falava de carroça de boi, de carro. Antigamente era carroça de maio. A gente só do lado também, não era? É, porque... Era muita fruteira. Antigamente chovia mais do que hoje, né? É. Lá na minha esteira, pé de pinha, demais, demais mesmo. Todo tipo de fruta tinha. E hoje em dia, você planta, morre, né? É. E porque naquele tempo tinha menos águas assim, acumuladas, não era? É. Chuvia mais do que isso embora. Esse tempo tá... Esse tempo agora tá feito, mas a cidade é o menos um poço pra barrar. Um pouco de ferro, por aqui quase. Antigamente, o bacal, o passarro, o diante, tudo tinha... Não tinha poço. Estamos num lactopurga, isso, neném? Oi? Estamos... Pra carroça, isso é bom, né? Pra carroça. Isso aqui é... 2,600. Essa média, né, neném? Não precisamos... Agora, né? É agora, arrumadinho mais, hein? E bem dovinho, né, neném? Tem quantos meses, neném? Foi do... Comprei um aviso com ele no abril. Mas não tem um ano, não. Tem não, tem um ano, não. Ele tá patrindo agora, você vê, né? É. Ele tem, abriu, mais um, julho, agosto, setembro, outro, nove... Ele tem mais ou menos uns oito meses, hein? Não volta a nove meses. Porque quando eu comprei, ele acha que tem uns dois meses, né? É. É, vamos lá. Apagar o que o celular, apagar, né? É. Mas já apaga a luz, né? Hoje é desliga, mudou, não foi? É. E valeu, fiquem todos com Deus e até o próximo jeito. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem.